Oi pessoal, eu sou eu, Mr. Fala do Full, mais uma vez aqui pra vocês. Olha só, tem um jogo chamado Rainbow Six, um jogo de tiro. Um jogo de tiro, pei, pei, pei. Rainbow Six é um dos dois jogos online que eu jogo hoje em dia e os caras lançaram uma expansão chamada Skurain que adiciona a tropa de elite e o Rio de Janeiro ao jogo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui meu equipamento policial. Meu cacetete, minha arma. Quebrou já? Ah, não. Minhas algemas. Ah, ah, estou preso para sempre. Meu rádio. Alô, capitão, estou pronto para combate. Isso, isso, eu tenho uma faca. Eu tenho uma arma branca, exatamente. Instruções, capitão. Ok, ok, ordens para executar bomba nuclear em São Paulo. Meu binóculo. Minha granada, não. Só equipamento, só equipamento policial top de linha. Meu carrinho antibombas. E é claro, meu distintivo, né? Não podia faltar. Se está na internet é porque é real. Olha aqui, está escrito policial, então eu sou um policial. Nesse pacote que eu ganhei totalmente por mérito e é 100% original, não é? Não é um bagulho que eu... Totalmente não, é um bagulho que eu comprei numa loja de 1,99 e acabei de abrir ali em cima da minha cama, não, não. Então vamos jogar esse jogo logo aqui, vai logo. Eu já estou aqui no Cafofo do Morro do Alemão, na favela, aqui olhando para uma foto da seleção brasileira, então vamos lá, vamos lá. Olha só o time brasileiro, campeões brasileiros. Peraí, por que dá inglês isso aqui, hein? Vai se danar, cala a boca. Não, inglês não, this is Brasil. This is Brasil. Em contrapartida tem uma gostosa aqui, olha só, vou mandar bala nessa mulher. Parede, reforça. Opa, está reforçada, opa, não está muito reforçada não. Ai, meu Deus, você... Meu Deus, seria terrível se alguém jogar só uma bomba aqui agora. Eu morri. Ah, não, mano, está muito perigoso isso aqui. Eu vou mandar meu carrinho de esquadrão antibombas e averiguar o local. Vai lá, carrinho, vai lá. Peraí, está tocando meu telefone. Que porra, que porra é que está atrapalhando a porra da minha gravação? Que é a porra do caralho que está atrapalhando a minha gravação, porra. Olha meu pai, olha meu pai. Oi, meu filho. Oi, pai. Estou precisando de um Uber para o Shopping Center Norte. Essa porra de GPS desse celular aqui dá um erro muito grande. Sim, você quer um Uber? É, peraí para mim. Tá bom. Tá bom. Para o hotel, o hotel. Entendi, entendi. Beleza. Ó, eu só tenho uma coisa para falar para vocês, a mais. Sou, sou. É um negócio importante. Pode falar. Eu estou grávido, pai. Como é, rapaz? Eu estou grávido, pai. Tá bom, pai. Obrigado, tchau. Vai lá, carrinho, vai. Vai lá, carrinho. Vê se está tudo tranquilo, se está tudo limpo para eu não tomar uma bomba na cara de novo. Aquilo é o Cristo Redentor. Eu estou no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro em guerra. Que novidade? Ah, não, mano. Eu não posso pilotar esse carrinho no Rio de Janeiro. O primeiro que achar ele vai pensar que é uma bola e vai chutar. Ah, não. Ok, rapazes. Ok, vamos lá. Todos prontos. Instruções aí. Até lá e desative-a. Essa é a minha briga. Eu vou dar um tiro nesse lixo. Esse barulho de tiro na favela me faz lembrar de quando minha mãe me deu um tiro na coxa. Mano, eu não estou entendendo porque tem bandeira do Brasil e representação do Brasil em tudo que é canto aqui nessa faveleta. É tipo assim, ah, não. Vamos botar a bandeira do Brasil. Uou! É melhor eu verificar aquela explosão. Aí vamos nós. Eu quebrei a minha perna. Socorro! Não se preocupe. Eu lhe ajudo, amigo. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigadão, viu? Vou fazer valer a sua ajuda. Não há de quem, amigo. Estou aqui para ajudar. Eu preciso encontrar agora um inimigo para ajudar o meu time. Ó, isso é mesmo que eu estou pensando que é... Salma Sanzela se representou uma ameaça. Ah, não, mano. Eu morri. Eu não sei o que aconteceu. É hora da preparação, pessoal. Eita, pô. Foi mal, galera. Foi mal. Desculpa. Pelo amor de Deus. Desculpa, Charlie. Charlie, calma. Calma. Não, Charlie, que droga. Tentei me acompanhar dessa vez. Tudo bem. Dessa vez eu vou lhe acompanhar, então. Lidere o caminho, moça. Você é pica das galáxias, tá bom? Warning. Isso não é perigoso. Ó, eu sei que você está liderando o caminho, mas aí você tem que ir com cuidado. E isso, vai devagarzinho, vai devagarzinho. Eu estou lhe dando cobertura. Pode ter armadilha. Ô, você está bem aí, mano? Ah, não. Ele está se mexendo. Eu vou embora. Terrorista avistado. Terrorista avistado. Combate em procedência. Por favor, eu preciso de reforços. Não precisa mais. Eu dei conta de tudo sozinho porque vocês são inúteis. Ah, está muita bagunça aqui. Eu estou dando fora. Eu vou para o meu quarto me isolar como eu fiz durante toda a minha vida. Se liga, eu vou recarregar a minha arma. Alguém vai me pegar desprevenido. Ah, sai, bitch. Ah, a minha estratégia agora é ficar no telhado. O que de pior pode acontecer, não é mesmo? Tá bom, agora eu vou com o capitão do bop. Eu vou deitar as ordens na parada. Eliminem todos os terroristas. Pode deixar, capitão. Ah, o capitão sou eu. Vamos lá, pessoal. Sigam minha liderança. Entrem no edifício e façam exatamente o que eu vou fazer agora. Olha só, essa é uma estratégia boa. Ah, e é assim que se faz, pessoal. Como o capitão... Oxi, eu estou expandindo aqui. Eu estou expandindo o peso. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Pelo amor de Deus, não. Pera aí, eu sou o capitão. Pois é, tudo bem. Não, tudo bem, tudo bem. Eu já vi que como capitão, eu vou ter que salvar a minha equipe inteira usando isso aqui. Com isso aqui. O que é que eu vou ter que salvar a minha equipe inteira? A minha estratégia é hackear o sistema dos criminosos para acabar com a informática deles. Eu sei que eu consigo. Eu sou o capitão. Eu sou formado em TI. Aí, vamos nós. Consegui! Agora é só fazer login. Isso, acabei com tudo. Ah, não. A máquina de xerox. Ô, os caras abriram o cofre, velho. Olha só a quantia de dinheiro que pode ser roubada. Oh, não. Não, pera, pera, pera. Já sei. Se não tiver mais dinheiro, não tem dinheiro para ser roubado. Vitória! Beleza, agora nesse modo de jogo a missão é proteger o refém para ele não ser salvo. Você tem que manter ele em cativeiro. O negócio aqui é assustar ele. É manter ele com medo para ele ficar recluso. Ele não ter nem a vontade para perder as esperanças de ser resgatado e ver a família de novo. O filho, o filho, o rapaz. Rapaz, o filho. Sustentou o filho a vida toda e agora está em cativeiro. Se fudeu. Bora, rapaz. Fique calado. Não deu um pio. Fique parado agora. Eu não tenho medo de você. Cala a boca, porra. Eu tenho uma arma. Eu não sei você. Mas eu tenho uma arma. Estou até tirando aqui no teto para você cagar de medo. Mestre Apolado, o que você está fazendo? Espera aí. Por que você está perguntando isso para mim? Eu estou mantendo o refém na linha. Agora, para aquele aliado ali que não faz nada, você fica calado, né? Fica. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa, aliado. Parabéns, você é muito resistente. Não, não, não. Espera aí, espera aí. O que você está fazendo? O que você pensa que está fazendo? Ele é meu refém. Para de esfaquear o garoto. Para. Olha, eu estou falando para você. Olha, para com isso. Ele é meu refém. Para com isso. Eu vou explodir vocês. Eu vou atirar nesse refém. Eu vou explodir isso aqui tudo. Se você não parar de mexer, não vai. Beleza? Tranquilo, beleza. Pessoal, obrigado por assistirem o vídeo. Deixa um like aqui embaixo. Dá like. Dá like logo. Vai para dar uma ajudada aí no canal. Dá uma divulgada. O nome do jogo é Rainbow Six. Se vocês quiserem jogar, o link vai estar aqui na descrição. Abaixa só e ir lá e comprar. Se inscreve aqui no canal para receber todo o vídeo do canal. E ative as notificações para receber tudo no celular. Porque o YouTube está todo bugado. Muito obrigado por assistir, pessoal. Dá like. Dá like. É sério, dá like, por favor.